O Jornal Globo de hoje diz em sua página 8 que eu omiti junto ao TRE em 2010, na declaração de bens, uma casa situada na rua Maurício Assuf 41, Barra da Tijuca. Globo, omiti não. Eu não declarei. Sabe por quê? No ano anterior, 2009, eu vendi esse imóvel. E nós, quando mandamos ao TRE essa declaração de bens, é de 4 em 4 anos e vai anexado a declaração de imposto de renda. Está pegando mal esses fake news, esses ataques gratuitos. Estou aguardando agora outro imóvel que a Veja, e vocês vão confiar com toda certeza, diz que eu omiti também. Um forte abraço a todos. Vamos ganhar as eleições. Valeu!